Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje eu vou falar sobre a troca do MacBook Pro de 14 polegadas pelo Galaxy Book 4 360. Calma que ela não aconteceu, mas a ideia aqui é fazer um exercício para mostrar se seria possível, se daria certo e como eu faria para me adaptar ao Windows novamente e a este computador diferente do sistema operacional que eu uso há, sei lá, mais de 10, 15 anos, tá? Então, para ser mais preciso, eu comecei a usar em 2008, então tem muito tempo aí que eu estou utilizando o Mac, então seria uma quebra muito grande, apesar de que eu cheguei a fazer isso com o Dell G5 há uns anos atrás, mas acabou não dando certo não pelo sistema, mas pelo aquecimento, super aquecimento da máquina, mas mesmo assim foi uma experiência interessante e hoje eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso e mostrar que pode dar certo, né? Depende muito de você abrir mão de algumas coisas para ganhar de outro lado também outras coisas interessantes. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, começando, esse Mac ele tem 14 polegadas, que é um tamanho muito bom, tá? A tela tem um brilho bem legal, note que eu estou numa varanda aqui, né? Que eu gravo sempre os vídeos do canal e ainda assim eu estou com uma qualidade bem honesta aqui de imagem, tá? Vamos colocar aqui, não estava no máximo, tinha mais um pouquinho, mas está muito bem, tá? O teclado é um padrão americano que eu prefiro por conta de ter utilizado todos esses anos, então eu digito mais rápido quando não tenho o C cedilha, por incrível que pareça, tá? Então isso aqui seria fácil de resolver com o teclado externo e o trackpad é bem grande, mas ele me parece semelhante o tamanho, esse trackpad do trackpad que eu tenho no Book 360, Book 4 360. A tela teria um ganho ali, não somente de tamanho, mas também de usabilidade, já que aqui eu não tenho uma tela touch, lá eu teria uma tela touch e ainda mais, não somente touch, que eu posso utilizar com a caneta que vem no Samsung Galaxy S24 Ultra, tá? Então aqui acho que as grandes perdas, o tamanho é um pouco mais compacto, é mais confortável na mochila, mas por outro lado ele é bem mais espesso, por outro lado aqui eu tenho os aplicativos que eu estou acostumado a usar há muito tempo, Pixelmator, Final Cut Pro e Logic Pro, tá? Então pelo menos esses três, o resto uso o Spark Desktop como cliente de e-mail, o Chrome e o Safari, tá? E de vez em quando para teste o Opera. Então assim, basicamente o que eu mais utilizo no dia a dia é isso, não teria assim muitas diferenças para usar no outro lado. Aqui eu alterno, tem ano que eu estou assinando o Microsoft 365, tem época que eu fico com o pacote aqui da própria Apple, ou ainda uso do Google, numa boa, não tenho nenhum grande problema, então eu consigo me verar bem dentro desse universo e tenho já o investimento em tempo e dinheiro feito aqui nesses aplicativos que eu tenho já há muitos anos. Agora, e se essa mudança acontecesse aqui, aqui, neste momento aqui, na mesinha, na varanda, como seria? O que eu teria de ganho, o que eu teria de perda neste cenário aqui de fazer a troca realmente do Mac para um PC com Windows? Bom, primeiro ponto, eu teria que abrir mão de alguns aplicativos que eu uso já faz tempo e no caso do Logic, eu teria que procurar um novo, eu teria que sair do zero. Tá certo que é um aplicativo que eu uso mais para o lazer do que para o trabalho, mas é um aplicativo que eu gosto bastante, que eu tenho bastante coisa salva e tal, então seria interessante manter essa produção, né? Mas de qualquer forma, nesse ponto eu teria um claro prejuízo. Com relação à edição de vídeo, eu acho que a primeira coisa que eu faria era a migração para o DaVinci Resolve para não precisar pagar mensalmente, como é o caso do Adobe Premiere. Eu não tenho intenção de pagar, já paguei o Final Cut lá atrás, um pagamento único e não teria a menor intenção de ficar pagando mensalmente uma assinatura de um aplicativo para edição de vídeos. Então, gente, assim, de bate pronto, qual que é a sensação de estar com esse computador substituindo o Mac? Primeira grande vantagem, gente, que é inegável, é a tela. Essa tela realmente é muito grande, ela dá gosto de usar, ela é uma tela de, se eu não estou enganado, é 15.6, é mais de 15 polegadas, contra 14 polegadas do Mac, e ela me parece muito mais brilhante e com um contraste muito mais elevado. É uma tela AMOLED e, assim, gente, é realmente muito bonita essa tela, tá? Então, o primeiro ponto positivo que eu senti trabalhando, é bom ter uma tela maior, por mais que o notebook entre 13 e 14 polegadas fique melhor na mochila, isso também é inegável, mas como essa máquina, geralmente, é uma máquina que fica fixa no meu dia de trabalho, eu trabalho com ela em casa. Fora de casa, eu estou com um Galaxy Z Fold, eu estou com algum tablet, eu sempre estou com algo portátil. Em casa, eu tenho uma máquina fixa. Hoje, o Mac de 14 polegadas é fixo, o MacBook Pro. E essa máquina seria fixa também. Então, primeiro grande, gigante ganho, é essa tela maior, e essa tela ser AMOLED. Então, realmente, é outro nível de tela. Uma coisa que também é interessante, é a possibilidade de você tocar na tela, né? Não somente você usar os dedos, né? Ou usar o trackpad, que é muito bom também, é tão grande quanto o trackpad do Mac, então, realmente, está bem interessante de usar. Mas, não somente esse ponto. Eu acho que ele também acaba ganhando quando você olha essa imensidão aqui de tela. Então, realmente, para assistir as coisas que eu gosto, eu me senti muito melhor. Para consumir conteúdo, eu achei que está excelente, tá? Para trabalhar também, para navegar normalmente para a internet, para jogar o que está no Xbox Cloud, está muito bom, está muito legal, e realmente faz uma diferença. Parece que não, mas faz uma diferença muito grande, tá? Bom, outro ponto que vale a pena comentar, com relação ao teclado. O que eu senti desse teclado? Como eu digito há muito tempo, eu cheguei a comentar, né? Com o teclado internacional, o teclado com o C cedilha é um pouco esquisito para mim. A posição, por exemplo, dos acentos, a acentuação é diferente, tá? Então, no teclado internacional. Então, eu fico um pouco perdido ainda. Teria que passar por uma fase de adaptação do teclado. Por outro lado, esse teclado, ele tem um perfil baixo, ele é bem silencioso, eu gostei disso. E também tem o teclado numérico, que quebra um galho imenso, para preencher as minhas planilhas ali, dos meus negócios. Então, vale a pena também ter esse tecladinho aqui, que quebra um galho muito grande, tá? Bom, ele é bem fino e leve, eu poderia usar até o carregador que eu uso hoje para o Mac nele, tá? Tranquilo. Que não é o carregador da Apple, diga-se de passagem, tá? Tenho HDMI, se quiser ligar um SSD, um monitor externo, desculpa, e aqui eu posso ligar um SSD, que é esse aqui, da SanDisk. Então, para editar os vídeos, já que ele tem 512, é melhor editar fora, né? Então, eu posso editar nesse SSD de alta velocidade, tranquilo, e com uma performance super boa. e olha o que essa máquina é fina, apesar dela ser enorme, né? Aqui, enorme, comparado com a minha máquina atual. Aqui eu ainda tenho como colocar um cartão de memória, que é o padrão que eu uso, ainda bem, não é o grande hoje, senão eu precisaria de um adaptador. Aqui uma USB regular, e aqui fone de ouvido. Bom, aqui mais alguns detalhes dessa máquina, e assim, o que me chama a atenção aqui, é que é uma máquina muito ágil, tem memória de 16 GB, como eu tenho no meu Mac atual, e aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que partir para o DaVinci Resolve, tá? Então, esse é o ponto, e claro, né? Sair do Windows é um negócio diferente para quem está acostumado a usar o Mac. Então, aqui, ó, existe alguma espera, aqui tudo bem que é a primeira vez que eu estou executando o DaVinci Resolve, mas existe alguma espera, existem alguns detalhes do Windows que não me agradam 100%, mas eu acho que eu consigo me adaptar muito facilmente, porque é aquela mesma história. como eu estou agora filmando com o Mac, mas ao mesmo, com o Apple, né? Com o iPhone, e ao mesmo tempo, eu estou usando aqui o meu Android preferido em paralelo, e ao mesmo tempo, se você olhar ali no canto, eu estou com o meu Galaxy Z Fold, então assim, eu consigo transitar muito, muito bem entre os sistemas móveis, ou também pelos sistemas de desktop ou notebook também, então realmente dá para transitar de uma forma bem tranquila mesmo, tá? Aqui eu até estou fazendo uma primeira configuração de projeto, onde eu vou salvar, posso salvar externo, não estou salvando, estou deixando aqui, aqui eu poderia até ter colocado o esquema do Final Cut, fui meio rápido, deu essa bobeada, mas é outra coisa que facilitaria o meu dia a dia, e está aqui, gente, DaVinci Resolve instalado, pronto para funcionar. Ele vai rodar tão rápido quanto o Final Cut? Provavelmente não, tá? Mas eu acho que, eu, o que eu falo, eu tenho alguns ganhos, algumas perdas, mas no final das contas, aquela história, eu vou ter aqui uma tela muito maior, mais brilhante, AMOLED, muito rápida essa tela, vou ter uma timeline enorme, muito maior do que a que eu tenho no Final Cut, e, porra, é gostoso de visualizar, posso usar a caneta do Galaxy, aqui, ó, posso pegar essa canetinha, para usar na tela direto, para fazer um recorte, para fazer algum ajuste mais fino, isso é muito legal também, e então, assim, tem alguns ganhos, tem algumas perdas, mas no final das contas, eu acho que dá para, é tudo uma questão de adaptação, é tudo uma questão de realmente, querer fazer a coisa funcionar, aqui, o que eu senti, por exemplo, com relação a assistir vídeos aqui, eu achei muito mais agradável aqui, aqui, um vídeo de uma youtuber, que eu assisto com muita frequência, que tem um conteúdo muito legal, tá, gente, é muito interessante, olha, mesmo aqui, ó, conteúdo com alta resolução, olha que legal, uma tela cheia dessa qualidade, fica muito, muito bom mesmo de assistir, tá, e eu sinto que é até mais agradável de assistir, a parte visual, né, é mais agradável, do que assistir no Mac, tá, é, só que é aquela história, aonde que tem uma pequena perda aqui, eu sinto que, no som, tá, então aqui, o som não é tão, é, encorpado, vamos dizer assim, você não tem tanto grave, quanto o som, que eu tenho no Mac, o Mac tem um pouco mais de grave, é um som um pouco mais encorpado, nesse ponto de médio grave, também tem bastante agudo, então, acaba ficando mais interessante, tá, é, por conta do som, mas por conta do vídeo, eu ainda acho que aqui eu tenho uma qualidade bem interessante, é, então assim, basicamente, aqui, editando no Final Cut, pacote Office, eu posso usar o 365, como posso usar no próprio Google, que eu, eu costumo usar Google Docs da vida aí, tranquilamente, então assim, é, eu consigo sobreviver, eu tô usando, inclusive, tô passando uma temporada com o Google Docs, tranquilamente, é, vou deixar pra assinar o 365 daqui a alguns meses, fiquei um período sem assinatura, e assim, gente, não tenho problema nenhum quanto a isso, então, pacote Office, tá resolvido, é, navegação na internet, posso usar o Chrome, posso usar o navegador da Microsoft, também, tá resolvido, aqui, eu posso jogar os meus games no Xbox Cloud, também, outro ponto resolvido, tá, eu sempre vou e volto a essa assinatura, eu ligo um tempo, depois enjoei, faço uma pausa, mas, poderia sim, usar aqui com essa telona, ia ficar show de bola, para fazer as minhas notas, as, as anotações, eu poderia usar a caneta do Galaxy, tá, e, e, sincronizar as notas aqui, de uma forma super tranquila, fora, tudo que eu consigo sincronizar, daqui, com o computador, por ser Samsung, então, eu acabo ganhando, em transferência de arquivos, em continuidade, né, de trabalho, e tal, eu consigo ganhar uma experiência, muito parecida, com a experiência da Apple, não é uma forma tão nativa, mas, é uma forma, bem simples de configurar, bem simples de acertar, também, tá, então, no final das contas, claro, eu teria essa mudança, né, de ter o celular da Apple, né, ter o iPhone, bem integrado, bem dentro do ecossistema, com o meu computador, para ter um Galaxy, também bem integrado, com o meu computador, então, veja, são alguns pequenos ajustes, que eu teria que fazer, mas, esses ajustes, resolveriam, aí, o meu trabalho, de uma forma relativamente tranquila, o único ponto, que com certeza, ficaria um pouco diferente, até bastante diferente, primeiro, essa máquina, ela aquece um pouco mais, do que o Mac, isso, não tenho dúvida, tá, é, mas, aqui, eu tenho um ponto interessante, ó, vamos ver se eu consigo alcançar aqui, eu consigo colocar aqui, ó, no modo, sem ruído, silencioso, ou otimizado, ou autodesempenho, então, assim, vou editar vídeo, coloco um autodesempenho, vou gravar um áudio, em cima do vídeo, coloco sem ruído, ou silencioso, no geral, vou deixar em otimizado, e segue a vida, então, assim, é uma máquina, muito interessante, eu acho que eu, é, estranharia, além do sistema, claro, né, que é tudo um período de adaptação, mas, eu estranharia um pouco, é, os graves, que aqui eu não tenho, um som com, tantos graves, quanto eu tenho no Mac, mas, isso é, é costume, e, muitas vezes, eu estou trabalhando de fone, então, não ia fazer aquela diferença, tão absurda assim, é, mas, é, tem diferença, não vamos falar que não tem, é, o próprio sistema operacional, né, o Windows, seria uma curva de, de aprendizado, e, faria falta mesmo, o Logic Audio, e, teria uma curva de aprendizado, também, para aprender, um pouco mais, sobre o DaVinci Resolve, que eu já utilizei no passado, é mais relembrar, do que, uma curva de fato, tá, então, teria que, é, fazer algum esforço, para poder, é, voltar a trabalhar, com esse, é, aplicativo, esse programa, mas, assim, não acho que seria, uma coisa, tão absurda, e, acho até que, essa parte de, color grading, eu ficaria mais feliz, é, na hora de, de, ajustar as cores, dos vídeos, eu acho que seria, bem interessante, né, então, no final das contas, eu acho que é tudo, uma questão de adaptação, e, as principais vantagens, aqui, o tamanho da tela, a qualidade da tela, o fato da tela ser touch, né, e aí, eu consigo, é, fazer algum ajuste fino, seja com o dedo, ou com a caneta, do, do meu celular, ou com o trackpad, também, ou o mouse, então, tem várias formas, de interação, diferentes, então, seria bem interessante, de trabalhar, e, é, o teclado, acho que seria, uma questão, de costume, mas, também, teria esse ganho, na hora de preencher, minhas planilhas, e ter, o teclado numérico, então, de uma forma geral, acho que é tudo, uma questão, de costume, mas, basicamente, de perdas, mais, complexas, mesmo, difíceis, de ajustar, eu acho que seria, o Logic Audio, eu acho que é a principal perda, tá, o resto, eu acho que dá para gerenciar, dá para se acostumar, mas, o Logic Audio, seria uma perda, sentida mesmo, mas, como eu não vivo disso, né, não trabalho com música, atualmente, então, eu teria que buscar um caminho diferente, tá, algum outro software, mas, seria, eu acho que a grande perda, o resto, os graves, eu acho que eu consigo usar, o fone de ouvido, e eu acho que eu acabaria me adaptando, a tela, eu tenho um ganho, até a compatibilidade, com programas, com aplicativos, com softwares, é maior aqui, eu sairia de uma integração, de um ecossistema, com o ecossistema Apple, com o iPhone, e com o Macbook, para um ecossistema Samsung, saindo aqui, integrando melhor, o meu celular, com o S24 Ultra, e o Galaxy Z Fold 5, integrando muito melhor, a esse computador, que é da linha Galaxy, inclusive, e assim, eu acho que no final das contas, daria para ficar muito bem, e até, quem sabe, desenhar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de, possibilidades de, por exemplo, fazer uma capinha para o vídeo, ou fazer um pequeno, alguma anotação, algum desenho, alguma coisa, para o meu site, também, então, eu teria como trabalhar, com essa tela dobrada, em 360, né, aí, totalmente ao contrário, ali, eu poderia também, ler no sofá, entendeu, teria outras possibilidades de uso, então, não é de se descartar fora, que o preço é mais baixo, o preço dessa máquina, é mais baixo, do que o Macbook Pro, na verdade, no oficial, é a metade do preço, tá, no oficial, comprando na loja, não estou falando de, comprar na Moamba, ou comprar no, no importador, tá, é a metade do preço, tá, então, é um negócio de se pensar, no longo prazo, hoje, a máquina está funcionando, o meu Mac está uma beleza, tal, mas no futuro, eu não descartaria, ah, vou ter que esperar, o dobro do tempo, para editar um vídeo, gente, eu edito um vídeo por dia, então, não é uma coisa assim, vai matar esperar, tipo, 20 minutos a mais, não é a coisa mais agradável, do mundo, mas não vai matar ninguém, entendeu, em vez de editar em 10 minutos, 10 minutos de vídeo, editar em 10, 12 minutos, eu editaria em meia hora, vai, então, assim, não é uma coisa que, é, vai acabar com o meu dia, muito pelo contrário, tranquilo, dá, dá para sobreviver assim, tá, e, se for colocar na balança, a questão do preço, é um negócio muito complicado mesmo, e aí, eu acho que vale mais a pena ainda, colocar na balança, e até pensar nessa troca com o tempo, tá, então, é isso, gente, dá para trocar? Dá, tem um processo de adaptação? tem, mas, eu acho que é perfeitamente possível, e bem fácil, inclusive, né, nada assim que vai matar, nenhuma, nenhum usuário que queira fazer essa mudança. Bom, pessoal, então, é isso, eu acho que é possível, sim, tem ganhos, e tem perdas, como sempre, né, qualquer escolha que você faz, seja um carro novo, seja um computador, seja um celular, sempre você vai ganhar de um lado, mas pode ter algumas perdas, por outros lados também, então, você tem que sempre, por outro lado, você tem que pensar, se vale ou não, os sacrifícios, e as coisas que você vai ter que, abrir mão, para fazer essa troca. Hoje, eu não sei se eu conseguiria vender, por um preço realmente bom, o meu computador, então, eu tenho esse, esse problema, né, eu ia, eu iria abrir mão, dessa, da utilização do Final Cut, e do Logic Pro, lembrando que o Final Cut, eu consigo substituir, pelo DaVinci Resolve, até estou pensando, em já substituir agora, para não ficar tão amarrado, assim, no computador, por conta de um aplicativo, de um software, mas, de qualquer forma, eu penso muito, em fazer uma troca semelhante, até por um tablet, no futuro, mas, para não ficar amarrado, como eu estou hoje, com o Mac, como ele já está comprado, vai durar muitos anos ainda, dá para segurar, dá para ficar tranquilo, numa boa, agora, se qualquer coisa der errado com ele, e eu, eu tenho, acabo tendo, né, a opção de comprar do importador, por 13.500, naquele esquema, que os caras não dão nota fiscal, você não pode viajar com a máquina, é um esquema ruim, queira ou não, se você está pensando, no futuro, em viajar com a máquina, por mais que eu não viaje, com frequência, eu não posso dizer, né, que amanhã não vai ser necessário, e também, é uma máquina que eu acabo nem saindo na rua, porque é uma máquina muito cara, no oficial, ela custa de 20 a 22, se você for comprar, no paralelo, vai custar 13,5, 14, é muito dinheiro, você compra uma máquina, como essa, da Samsung, à vista, e ainda sobra uns 4 mil reais, então, é complicado, então, eu acho que tem que manter, um plano B, sempre à vista, porque você nunca sabe, se no futuro, você não pode acabar precisando, seja por quebra, ou por qualquer outro problema de perda, não vou dizer, nada de assalto, Deus me livre, porque eu não saio com ela de casa, mas, eu acho que, sei lá, quebrou alguma coisa, deu algum pau, que aí, vai custar caríssimo, que custa, a gente sabe, na assistência técnica da Apple, fora da garantia, então, eu acho que eu tenho que manter, um plano B, sempre à vista, para não ficar, amarrado, e sem ter o que fazer, no caso de uma emergência, tá bom? Então é isso gente, e responder a pergunta, dá sim para trocar, e eu acho que dá, para ter ganhos bem legais, bem interessantes, nessa troca, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.